Essas noites, antes de deitar-vos, ajoinhai-vos e pedi perdão a Deus dos pecados cometidos durante o dia, dos pecados cometidos durante todos os dias de vossa vida. Acabo de dizer que por um ato de confissão recebemos o perdão também dos pecados graves, mas notem bem com a condição de que nos confessemos quando pudermos, por que isto? Por que Jesus assim estabeleceu? O urbanizante é claro a este respeito. Estavam os discípulos reunidos no cenáculo com o temor dos judeus. Quando de repente comparece diante deles Jesus Cristo, ressuscitado da morte, e exagura a paz. A paz esteja convosco. E pois disse, como o Pai me enviou a mim, assim eu também vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os seus pecados, se lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, se lhes são detidos. Aqui não se trata do perdão e ofensas recebidas. Aqui se trata do perdão dos pecados cometidos contra Deus. De fato, Ele envia os discípulos com o mesmo poder que eu tenha recebido de seu Pai, dizendo-lhes claramente, Como o Pai me enviou a mim, assim eu também vos envio a vós. Ora, Jesus Cristo, mesmo como homem, foi enviado pelo Pai Celestial com o poder de perdoar os pecados. Portanto, com este poder foram enviados também os discípulos. É perfeitamente igual a missão de Jesus e a missão dos discípulos. Se pôs Jesus na terra perdoar os pecados, também os discípulos receberão o poder de conceder este perdão. Mas somente os discípulos receberam este poder. Não! Eles o receberam para transmitê-lo aos seus sucessores. Porque dizem-me, acaso pecavam somente os contemplados dos discípulos? E não pecamos também nós? Não temos também nós necessidade do perdão de Deus? Portanto, o poder de perdoar os pecados devia permanecer na Igreja. Foi também somente aos discípulos que Nosso Senhor disse, e de batizai, e de instrui a todas as gentes. E todos compreendem que não somente eles receberam estes poderes, mas os receberam para transmitê-los aos seus sucessores. O mesmo se liga do perdão dos pecados. Enquanto houver no mundo pecadores, na Igreja de Jesus Cristo sempre haverá o poder e perdoar os pecados cometidos contra Deus. E quem sabe a este respeito os sucessores dos discípulos são os sacerdotes. Assim como nos atesta a história de todos os séculos do Cristianismo. Daí a obrigação da compreensão é imposta pelo próprio Senhor Nosso. Porque não está bem? Os sacerdotes receberam dois poderes. O poder de perdoar os pecados e o poder de os reter. Portanto, devem conhecer quais são os pecados que devem ser perdoados e quais os que devem ser retidos. Mas podem eles conhecê-los se o pecador não os manifestar? Não podem. Por isso vê-lhes, enquanto Jesus dava aos seus ministros o poder de perdoá-los e reter os pecados, ao mesmo tempo impunha aos pecadores a obrigação de confessá-los ao sacerdote. Por isso confessai-vos, meus irmãos, ao menos uma vez cada ano, não deixei de fazer a vossa confissão. Hoje, frequentemente se fala em confissão comunitária. Então, foi mudada a doutrina de Nosso Senhor? Não, senhores! A doutrina de Nosso Senhor é sempre a mesma. Os pecados graves devem ser acusados na confissão, na sua espécie, no seu número, nas suas circunstâncias.